É inútil fingir Não te quero enganar É preciso dizer adeus É melhor esquecer Sei que devo partir Só nos resta dizer adeus Ai, eu te peço perdão Mas te quero lembrar Como foi lindo O que morreu E eis a beleza do amor Que foi tão nossa E me deixou tão só Não quero perdê Não quero enganar Não devo trair Porque tu foste pra mim Meu amor Com um dia de som Eis a beleza do amor Eis a beleza do amor Ai, eu te peço perdão Mas te quero lembrar Como foi lindo O que morreu Eis a beleza do amor Eis a beleza do amor Que foi tão moça Eis a beleza do amor 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 Eis a beleza do amor